Eu tá cá no beat, o cara é se diga Fiquei com a amiga da minha mulher e ela ficou brava Começou a brigar comigo, me mandou embora de casa Ai puta que pariu, minha fiel ficou surtada Ai puta que pariu, minha fiel ficou surtada Ai caralho, deixei minha fiel bolada Ai caralho, deixei minha fiel bolada Ai caralho, deixei minha fiel bolada Eu tentei pedir desculpa, mas não adianta nada Eu tentei pedir desculpa, mas não adianta nada Ai caralho, deixei minha fiel bolada Ai caralho, deixei minha fiel bolada Ai caralho, deixei minha fiel bolada Fiquei com a amiga da minha mulher e ela ficou brava Fiquei com a amiga da minha mulher e ela ficou brava Começou a brigar comigo, me mandou embora de casa Ai puta que pariu, minha fiel ficou surtada Ai puta que pariu, minha fiel ficou surtada Ai caralho, deixei minha fiel bolada Eu tentei pedir desculpa, mas não adianta nada Eu tentei pedir desculpa, mas não adianta nada Ai caralho, deixei minha fiel bolada Ai caralho, deixei minha fiel bolada Ai caralho, deixei minha fiel bolada Eu taca no beat, o cara esse disco Essa é a love food, toca putaria porra Eu tentei pedir desculpa, mas não adianta nada Eu tentei pedir desculpa, mas não adianta nada Eu tentei pedir desculpa, mas não adianta nada